Os problemas de segurança pública, obviamente, não são exclusivos do estado do Rio de Janeiro. Segundo os dados reunidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, três estados têm taxas de homicídios piores que a do Rio. São esses aqui que aparecem na tela para você. Para você ter uma ideia, e o corte aqui, são mortes a cada 100 mil habitantes, com dados de 2016. Olha só, Sergipe, é quase o dobro do que a gente vê e fica da taxa no Rio de Janeiro. Então, mostra que a situação da violência e da insegurança pública não é um problema somente do sudeste do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é muito maior.